Oi meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia de começar a colocar a casa, as coisas em ordem, né? Semana começando, nada melhor do que fazer isso, né? Mariana tá dormindo, o Lucas foi pra escola, o Matheus foi lá no padaria que o papai compra pão e eu tava tomando solzinho aqui. Aí agora eu vou começar a colocar as coisas em ordem, vou começar pela roupa. Vou colocar a roupa pra lavar, porque eu vou aproveitar que tá um dia lindo por aqui, um solzão, ó! Então eu vou colocar a roupa pra lavar e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ser o meu dia. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, bora acompanhar? Tchau! 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 Parabéns pra você. Canta. Canta, Palma, vai ver. Vem. Vem aqui. Parabéns pra você. Canta. Canta. Parabéns pra você. Olha quem acordou. Olha. Já tá procurando, né? Ela sabe que não é você. Ela sabe que não é você. Ah, não. Só não. Ela sabe que não é você. Que linda. É o cabelinho. É igual o seu. Olha o seu cabelinho. É a sua irmãzinha, né? É. Já tomei meu cafezinho. Já coloquei. Dei uma marca pra Mariana e coloquei ela lá no berço. Aí agora eu vou arrumar aqui a lavanderia. Como eu falei pra vocês, né? Vou limpar aqui, organizar, dobrar esses paninhos. Que aqui já tá seco. Aqueles dali também, acho que já tá seco. Então vou dobrar, vou guardar. Vou dar uma boa organizada aqui. Porque tá precisando, né? Mas limpar esse chão aqui. Enquanto ela tá dormindo, vou fazer rapidinho aqui. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. To people putting up walls. I feel like life is on haul. Perception's stuck in a vault. I know that time can heal all. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside. When there's no shelter to hide. When everything is a lie. You'll find that out in some time. But when the things on your mind. Are all considered a crime. Communication aside. We'll all just fight till we die. Is this an argument? Or just a start of it? Either way. I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Fixing scars from this. Is this an argument? Or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain and mercy. Just a start. I'm going to start to clean my machine. But I'm going to clean my machine. I'm going to put the pan here. I'm going to put the pan here. And then I'm going to put it. This machine has more than 6 years that I have it. It's been a long time that I have it. It's been old. There are even these types of things. You see, it's not anymore. Because as it's already been old, it's not anymore. But it's been a good machine. It's been a good machine. Even now, thank you. My God, I don't give a problem any. It's been a good machine. It's been a good machine. Consul 8kg. It's been a good machine. And so, I'm going to use it. It's been a good machine. But every time I use it, I'm going to take it from the top. I'm going to take it from the top. And always when I'm going to put the pan here, I never leave it from one day to the other. Because if you leave a lot of water in the top, it's going to get a lot of water inside the machine. So, I'm going to take it from one day to the other. And then, I'll wash it from one day to the other. Because it's going to get the machine. And the machine to wash it like this. It's a hand on the rod. At least here in my house, I don't live without it. Praticity, right? Because imagine, lavar a hand on the hand is not good, right? So, we're going to take care of it. Now, I'm going to take a clean clean here. And then, I'll leave it on the lid. Until I finish the other machine, right? I'm going to put it on the lid until I finish it and then I'll put it on the lid. But, it's a dica for you to keep the machine in good and in perfect state. Look at my help. He can't see it. He can't see it. He can't see it. He can't see it. He can't see it on the spot. He can see it. He can see it. I've been to the pause here and I'm going to change it. I've taken it and taken it. He's hot. He's got that cold. He's got that cold, right? I'm going to wash it. Now, I'm going to take care of it. He's got that cold. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you feel that way. Because you try to stay strong and fake, smile until I look away. But I've known you too long. It hurts too hard. Your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Because every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will change. Vou limpar minha pia agora. Vou lavar, né, com detergente. Tudo direitinho. Tacar água, secar. E por último, eu vou passar esse Sif aqui multiuso. Ele dá brilho e ele é muito bom. O cheirinho dele é muito gostoso. Então, pra finalizar, eu vou usar esse daqui. Tchau, tchau. 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 pegaram e olha o que fizeram com o meu tapete eu gosto tanto dele mas o que eu vou fazer, eu vou pegar e vou cortar essa parte aqui e vou usar ele mesmo assim uma dó, né? mas foi questão de segundos eles estragaram o meu tapete pra limpar o chão eu vou passar água sanitária, água e detergente água e detergente vou usar esse desinfetante aqui, ó, da urca cheirinha muito gostoso e fica bastante tempo, gostei comprei de 5 litros estava na promoção lá no mercado, então comprei esse galão grandão e pra não desperdiçar, eu sempre gosto de colocar no borrifador porque aí economiza mais, né? aí fica a dica pra vocês colocar no borrifador desinfetante candida, qualquer produtinho de limpeza eu gosto de colocar sempre no borrifador que economiza mais fica aí a dica fica aí a dica olha quem já acordou olha quem já acordou olha quem já acordou tava aqui chorando mamãe viu na câmera você tava chorando não tava? olha quem já acordou oh mamãe saiu a meia do pezinho tamanho do pezinho da mamãe vem, vem, vem 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 mamãe vem linda maridão foi buscar o Lucas na escola levou o Matheus e aí tô finalizando quer dizer, eu já finalizei a lavanderia só vou mostrar pra vocês e ela ficou boazinha hoje dormiu bastante aí deu pra eu arrumar lá a lavanderia né mamãe? mas não é todo dia assim não tem dia que eu tenho que parar mais vezes tem dia que ela chora mais aí eu tenho que parar mais vezes mas é assim a gente vai fazendo de pouquinho pouquinho a gente consegue né mãe? para da mamãe troca depois volta é assim né? perfeito lavanderia finalizada por aqui como dizem tá um brinco ficou tudo bem limpinho tá bem cheirosa nossa se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá de limpeza por aqui pensem nossa tudo limpinho tudo no lugar pia também tá tudo limpinho tinha um monte de coisa né lembra? no começo tava tudo cheio de coisa aqui ó tirei tudinho limpei lavei como vocês viram máquina tá limpa a roupa já terminou de bater já tirei já dobrei então tá tudo no lugar limpei ali em cima tudo tudo cheirosinho por aqui e ficou assim bom demais né? marido já lavou a loucinha aqui ó e agora ele tá aspirando lá aspirou aqui a cozinha agora ele tá aspirando lá a sala e aí ó agora a gente vai fazer um lanchinho da tarde bem gostoso ele colocou aqui uma salsicha já tá na hora de tirar vou tirar e escorrer pra gente fazer um mini hot dog lanchinho da tarde ó eu vou fazer o último mini hot dog com essas bisnaguinha aqui eu já fiz uma vez aqui as crianças amaram ficou muito gostoso e aí eu vou fazer com ela e é bom porque assim as crianças como pãozinho pequeno as crianças comem tudo que eu fazia com aquele pão grande né? o tradicional de hot dog mas aí eles sempre injetavam né? então aí eu falei ah vou fazer com a bisnaguinha e deu certo aqui super aprovou fazer com essa bisnaguinha aqui você já fez aí na nossa casa? se você não fez fica aí a dica pra vocês tá? fazer o hot dog com essa bisnaguinha fica uma delícia e aí 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 e eu vou ficando com esse vídeo por aqui meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo beijos e aí e aí e aí